Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e hoje vim trazer o nosso vídeo de recebidos, muitas coisinhas novas, inclusive coisas que eu já estou testando, vou começar trazendo para vocês produtos que eu recebi da Ela Usa e que já estou usando também, porque os produtos vão chegando e eu já vou testando, né gente? Voltei de viagem, já comecei a utilizar. Vamos começar então com recebidos de Ela Usa, né? Eles mandaram essa caixinha aqui e lembrando que a gente tem cupom de desconto no site, que é o Neville10, que dá sempre 10% de desconto na compra de qualquer produto vendido no site. Vamos começar com essa duplinha aqui, ó, de shampoo e máscara de tratamento da linha Keratin Bond. Essa linha aqui é a Purifying, né? Nessa linha a gente tem a Purifying e tem também essa aqui que é a Silk Mossery. Hoje eu estou utilizando essa aqui, que é a Purifying, mas já utilizei a Silk Mossery também. Se for para escolher entre as duas, a minha favorita é essa aqui, a Silk Mossery, traz um resultado intenso para o cabelo bem ressecado, mas essa versão aqui Purifying também é sensacional. São propostas diferentes, né? Essa aqui tem a proposta de trazer um resultado de purificação mais intenso para o couro cabeludo e também para o comprimento do cabelo. Tem a proposta de remover metais e minerais da fibra capilar, trazendo também um resultado de hidratação maravilhosa. A fragrância das duas linhas me parece que é a mesma fragrância. Eu acho que é a mesma coisa. É uma fragrância super agradável para o meu gosto pessoal, assim, sensacional. Uma fragrância forte também e que fixa um pouco mais aí nos fios, fica mais presente nos cabelos. A gente tem um shampoo transparente, mas é um shampoo de limpeza suave. Não é aquele shampoo que vai ressecar o teu fio, que tu vai sentir o cabelo cantando. E a gente tem uma máscara mais hidratante, que traz muita maciez, maleabilidade e leveza para o cabelo. Tem uma ação bem condicionante, o cabelo fica bem sedoso, com um toque super agradável de sentir. Sendo excelente para cabelos mais ásperos e ressecados, certeza que você vai amar o resultado. Quem tem progressiva, para quem está com cabelo bem resistente, uma excelente opção. E claro, uma excelente opção para você que procura uma linha que vai ajudar nesse processo de purificação, só que sem ressecar, sem agredir o teu cabelo. Outro também que eu utilizei foi o Silk Monster, foi o primeiro que eu utilizei. Esse aqui é sensacional, excelente para um cabelo bem ressecado, bem áspero. A gente tem também um shampoo de limpeza suave. Eu acho que ele consegue ser um pouco mais suave do que a versão Purifying, embora o Purifying também seja um shampoo suave. Mas esse aqui traz um resultado de higienização com uma delicadeza, já traz uma hidratação maravilhosa para o cabelo. E a máscara de tratamento é incrível. O cabelo fica muito sedoso, excelente para cabelos bem ressecados, bem porosos. Eu voltei do Nordeste agora, meu cabelo estava um pouco ressecado. E foi um tratamento incrível. Além de trazer um resultado de maciez, de maleabilidade e sedosidade, é uma linha que também traz um brilho sensacional para o cabelo, um polimento incrível. Acho que vale super a pena. Se o seu cabelo é muito ressecado, muito danificado, a minha primeira opção seria Silk Monster. E se você quer um resultado, uma linha que vá purificar e também ajudar no processo de hidratação, a versão Purifying está sensacional. Agora que foram as primeiras impressões, eu vou utilizar mais vezes e a gente vai ter resenha completa das duas linhas aqui no canal. Eu também recebi aqui esse kit, esse trio de minis aqui de Ice Professional, que é um cronograma capilar. Na embalagem pequena, vem nessa embalagem então aqui de 50ml. A gente tem aqui Refill My Hair, a máscara. Tem aqui Tame My Hair, Tame My Hair, não sei como que se fala. E Repair My Hair, que é um cronograma capilar e de Ice Profissional nessas embalagens em miniatura, sendo excelente para você levar para a viagem ou para você que quer conhecer os produtos, antes de investir nas embalagens maiores. Outro produtinho que veio aqui nessa caixinha maravilhosa foi a máscara, né? Máscara aí da linha Acid Kibonding Concentrate da Red, que é uma máscara que eu já tenho, então essa aqui vai sair em desapego para vocês. Vou organizar os sorteios, né? Que deu uma atrasada aí porque eu estava de férias. Uma máscara incrível, uma máscara acidificante, que ajuda a trazer maleabilidade, macias. Eu também sinto que ela ajuda a dar uma encorpada no cabelo. Dependendo do fio, dá para utilizar dentro da etapa de reconstrução. Embora a marca a recomende como um tratamento hidratante, tratamento incrível. Funciona bem em qualquer tipo de cabelo. Eu utilizei no cabelo da minha mãe que tem progressiva e o resultado foi sensacional. Utilizei no pós-progressiva dela. Também utilizo no meu cabelo e amo o resultado. Acho que vale mega a pena o investimento. Esses foram então aí recebidos de Ela Usa, né? Super parceira aqui do canal. Outro recebidinho que tivemos foi da Lola Cosmetics, né? Que é essa caixinha super colorida. Dentro da caixinha veio essa necessaire aqui que eu amo. Adoro necessaire porque quando a gente vai viajar, a gente consegue organizar a mala, né? Colocando muitas coisinhas dentro aí das necessaires. E olha só que coisa mais lindinha, super colorida. Eu recebi os novos lançamentos, né? Produtos que a gente já conhece, que é o kit de Benditas Gui aí da marca. Um kit que eu amo. Eu não sou apaixonada desde quando eu utilizei a primeira vez. Foi amor desde a primeira utilização, gente. Foi reformulado desde então. E eu continuei amando, continuei apaixonada. Pra mim, é um cronograma sensacional. Pra você que quer produtos que tratam com um preço um pouco mais acessível, né? Porque a gente consegue encontrar em boas promoções. Inclusive, as embalagens maiores. Rendimento sensacional. Qualidade de tratamento incrível. E embelezamento que traz pro cabelo também. Sem igual. Acho que vale super a pena. Recebi junto, né? Desse kit aqui, o shampoo. Shampoo de nutrição. A Bendita Gui de abacaxi. O shampoo de nutrição. Acho que eu nunca utilizei nenhum shampoo dessa linha de Benditas Gui. Se não me engano. Esse aqui vai ser o primeiro que eu vou utilizar. E veio os lançamentos, né, gente? Porque agora a linha tem óleozinhos pra gente utilizar também. Eu ainda não consegui testar. Vou testar hoje. Acho que eu já vou testar algum deles. A gente tem aqui o de nutrição. Temos o de hidratação e o de reconstrução. A minha máscara favorita da linha é nutrição. Em segundo lugar, hidratação. Em terceiro lugar, reconstrução. Então, vou utilizar, né? De acordo aí com a minha favorita da máscara. Vou utilizar, então, primeiro o óleo de nutrição. Depois o de hidratação. E depois o de reconstrução. Ainda não conhecia. Tinha visto que tinha, né, lançado. Queria comprar. E ainda bem que a marca me mandou que já me evita aí de gastar dinheiro, né, gente? Esses foram, então, aí recebidos de Lola Cosmetics. Muito obrigada também a marca, né? Por ter enviado aí os produtos. Outro recebidinho que tivemos também foi da Redken, né, gente? Porque nós estamos aí muito chiques, né? Redken, em parceria com o Época Cosméticos. Eles mandaram esse levinho aqui, que é o One United. É um levinho que promete 25 benefícios, né? Maciez, controle de frismo, maleabilidade, sedosidade, proteção térmica. Além de vários outros benefícios. Ele é um produto que tem uma textura leve. Então, vai se adaptar bem em todos os tipos de cabelo. Inclusive, você que tem cabelo mais fino, mais oleoso, trazendo um resultado de proteção, trazendo um acabamento para os fios, mas com leveza, sem pesar ou sem sobrecarregar. Então, tá liberado para utilizar em qualquer tipo de cabelo, sem problema nenhum. Eu só acho que ele não traz um resultado muito bom em cabelos mais armados, mais porosos e bem ressecados. Acho que ele vai funcionar melhor em cabelos de espessura média fina. Ou para você que faz uso de alisamento ácido no cabelo, acho que ele vai funcionar super bem. Para você que tem um cabelo liso natural, cabelo mais oleoso, com certeza é uma excelente opção. Ou para você que procura, que esteja, procura realmente de um finalizador mais hidratante para utilizar todos os dias, sem correr risco de pesar ou sobrecarregar os cabelos. A gente teve também recebidos de Nivea, né? Recebi essa caixinha aqui maravilhosa. A gente tem produtos voltados aí para cuidar com o corpo, anti-estrias, anti-marcas. Veio então aqui nesse kit um óleo. Eu não consegui utilizar ainda o óleozinho que vem aqui nessa embalagem. E veio também o creme hidratante. O óleo, ele promete trazer um resultado um pouco mais potente. Resultados visíveis em duas semanas. Reduz significativamente a aparência de marcas de estria. Age desde o primeiro dia. Ainda não consegui testar, acredito que vai trazer um resultado de hidratação bem intensa. E a gente tem também o creme hidratante, que ele já promete resultados visíveis a partir da quarta semana. Então, duas semanas o óleo já consegue trazer um resultado visível. Quatro semanas o creme hidratante já consegue trazer um resultado visível. E também tem a mesma proposta de hidratar, de reduzir marcas escurecidas, aparência de estrias. E marcas causadas pelo sol também. Então, é um produto que vai auxiliar nesse processo de hidratação. Veio essa escovinha aqui, que é para auxiliar também na aplicação do produto. Segundo a marca, vai melhorar a microcirculação. Vai auxiliar nesse processo de tratamento também da pele. Eu ainda não utilizei. Ela tem umas cerdas um pouco mais durinhas. Eu não achei tão macia. Depois eu vou ver como que funciona aí a aplicação dos produtos com ela aí no corpo. Esses foram então aí recebidos de Nivea, né? Se você já utilizou os produtos, qualquer produto que eu mencionei aqui no vídeo, coloca aqui nos comentários a tua experiência, né? Porque a tua experiência também pode ajudar outras pessoas que estejam procurando aí a respeito dos produtos. Outro recebidinho que tivemos foi da SkinCeuticos, né? Quando eu acho que eu tô chique é quando eu recebo o produto da SkinCeuticos, que é uma marca de dermocosméticos super renomada. Então eu recebi aqui esse lançamento, que é o Cell Cycle Catalyst. Eu acho que é assim que se pronuncia o lançamento da marca. Tem a proposta de melhorar o processo de renovação celular. Vem aqui nessa embalagem. Eu ainda não tive tempo de utilizar, porque assim que chegou eu já comecei a viajar. Mas vou começar a utilizar muito em breve. Se você já conhece o produto, já utilizou, coloca aqui pra mim o que você acha a respeito dele. Vamos ver aqui qual que é a textura. Que eu nem olhei a textura ainda, ó. Textura super leve, super fluida. Então, ó, é uma aguinha na verdade. Dá pra utilizar em todos os tipos de pele, até as oleosas, sem o risco de ficar pesado, de ficar encebada a pele, né? De ficar aí sobrecarregada. É um produto realmente super levinho. É um Serum Booster Renovador Celular, né? Ele potencializa os resultados dos tratamentos anti-dide instantaneamente. Tem a proposta de trazer um resultado de correção pra nossa pele. Vou utilizar em breve. A gente fala mais um pouquinho a respeito dele. E o recebido mais luxuoso do nosso vídeo de hoje é de Kerastase, né, gente? Porque receber produto de Kerastase é puro poder. Recebi, então, a nova versão do Elixir Ultime, que foi reformulado. Agora tá com a textura mais leve, podendo ser utilizada em qualquer tipo de cabelo, sem pesar ou sobrecarregar os fios. E também com essa embalagem refilável, que você pode recarregar quantas vezes você quiser. Ele continua com a mesma fragrância da versão antiga, que eu considero super agradável. Agora vem somente 75ml, né? Antigamente, no óleo... Antigamente não, mas na versão antiga a gente tem 100ml de produto. É um óleo que, ao meu ver, se adapta melhor aí ao cabelo, né? Consegue se comportar melhor nos fios, trazendo muito brilho, muita maciez e sedosidade. Agora que eu testei, em breve eu falo mais um pouquinho a respeito dele. Vamos fazer comparação com a versão antiga. Então, acho que é isso, né, gente? Esses foram, então, os recebidos que a gente teve aqui no canal, lá no Instagram também. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar, deixar aquele joinha maroto. Se já conhece algum dos produtos, não esquece de comentar, né? Deixar a tua opinião aqui nos comentários. Beijão e até a próxima.